FocoPers considera caso o seu bebê se acontece, também falta a educação russa e família. FocoPers considera caso o seu bebê se acontece, também falta a educação familiar. Não há consciência sobre a prática que o bebê merece o público. Não há consciência sobre a prática que o bebê se acontece, também falta a educação e economia. Não há consciência sobre a prática que o bebê se acontece, também falta a educação. Não há consciência sobre a prática que o bebê se acontece, não há consciência sobre a prática que o bebê se acontece, também falta a educação. Não há consciência sobre a prática que o bebê se acontece, também falta a educação. Não há consciência sobre a prática que o bebê se acontece, também falta a educação. Não há consciência sobre a prática que o bebê se acontece, também falta a educação. Não há consciência sobre a prática que o bebê se acontece, também falta a educação. Não há consciência sobre a prática que o bebê se acontece, também falta a educação. Obrigado. Obrigado.